Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Dizem que quando o Ravana sequestrou o Mãesita, o Sr. Ama estava vagando, procurando ela e estava chorando, gritando e gemendo, tão triste por tê-la perdido. Claro, o Sr. Ama estava então desenvolvendo o papel na terra de um ser humano, e ele teve que mostrar emoções humanas. O Sr. Shiva e Mãe Sati se depararam com essa cena, e Shiva de longe se curvou o Sr. Ama. Mãe Sati disse, por que ele estava se curvando? E o Sr. Shiva disse, por que ele é o Senhor Supremo? Então Mãe Sati disse o seguinte, mas como que ele pode ser o Supremo, se ele está chorando como humano? Como ele pode ser o Supremo? Eu quero testá-lo. Então o Sr. Shiva disse, vá em frente e teste-o, mas permaneça dentro de seus princípios. Então Mãe Sati mudou de forma e apareceu com o corpo como se fosse Sita na frente de Rama, justamente para testá-lo e enganá-lo. Claro que o Sr. Ama sabia que era a Mãe Sati. Então ao vê-la, cumprimentou e perguntou a ela onde estava o Sr. Shiva. Ela ficou envergonhada e fechou seus olhos. Mas mesmo quando seus olhos estavam fechados, ela pôde ver dentro de seu coração Rama juntamente com Sita. Ela então imediatamente voltou ao Sr. Shiva, mas não disse a ele que havia testado o Sr. Ama. Mas o Sr. Shiva sabia. E então ele pensou consigo mesmo que ela hoje tomou a forma de Mãe Sita. Aquela pessoa a quem eu adoro. A partir de hoje eu tenho que olhar para minha esposa como se ela fosse a própria Sita. A partir daí, ele não deixou mais ela sentar ao lado dele. Sati não aguentou e sempre aparecia na frente do Sr. Shiva com uma cara de choro. Ao ouvir essa cara de choro por diversas vezes, Shiva resolveu meditar por 87 mil anos. Então como eu já contei aqui no canal, você sabe. Sati foi para casa seu pai, o Prajapati Daksha, para participar do Yagya. Embora o Sr. Shiva não tenha sido convidado. Quando ela ouviu seu querido Sr. Shiva sendo insultado naquela assembleia de Yagya, Ela não aguentou e pulou no fogo e deu sua vida. Então essa é a verdadeira razão pela qual Sati foi queimada no fogo. Logicamente que você sabe que posteriormente ela apareceu como a deusa Parvati. E alcançou seu amado Shiva após anos de penitência. Provavelmente essa atividade foi por ela ter duvidado do Sr. Ama ou do Sr. Shiva. Na verdade, ela fez esse ato para provar ao mundo que o Sr. Ama não era um ser humano comum. Pois alguém que o visse chorando por uma mulher, poderia pensar que não havia divindade dentro dele.